Sinto que você, meu bem, está querendo dizer Alguma coisa que eu já precisava saber Se é uma declaração, eu gostaria de ouvir Mas saiba que o meu coração ainda espera por ti Meu amor, minha vida, eu te amo Você é minha grande paixão Dos meus sonhos, teu nome eu chamo Pra você guardo meu coração Sinto que você, meu bem, está querendo dizer Alguma coisa que eu já precisava saber Se é uma declaração, eu gostaria de ouvir Mas saiba que o meu coração ainda espera por ti Meu amor, minha vida, eu te amo Você é minha grande paixão Dos meus sonhos, teu nome eu chamo Pra você guardo meu coração Tchau